O RN Noir de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o secretário de saúde de Natal, o doutor Luiz Roberto Fonseca. Bom dia, secretário. Bom dia, Tiago. Prazer em estar com você. Secretário, a gente tem acompanhado que os médicos daqui do município de Natal continuam em greve. Como essa paralisação tem afetado o atendimento à população ou não tem afetado tanto assim? Tiago, sempre tem algum grau de prejuízo para a população. A gente entende, eu inclusive como médico entendo, os médicos de Natal tinham um pleito que se pautava na concepção e implantação de um plano de carreira médico. E isso é um pleito antigo, de vários anos, mais de seis, sete anos. E quando eu assumi, eu entendi que era importante o plano de carreira médico para que você pudesse, nos concursos públicos, ter a atratibilidade para o médico fazer. Historicamente, dentro da saúde, todos os profissionais de saúde fazem concurso, com exceção do médico, porque o médico consegue ganhar mais e melhor fora do ambiente público. Ele consegue ganhar mais no privado. Então, você precisa ter a atratibilidade. Nós fizemos, o prefeito se convenceu disso, que é mais caro contratar, por exemplo, por cooperativa. E concebemos esse plano, aprovamos esse plano na Câmara. O prefeito sancionou a lei, mas ele não pôde implantar o plano, por causa do limite prudencial que o município já estava. E agora, numa situação mais difícil, nós estamos no limite legal da lei de responsabilidade fiscal, que obrigou com que o prefeito assinasse um TAG com o Tribunal de Contas e o Ministério Público para reduzir os gastos com folha. Então, só após o município sair desse limite legal é que será possível implantar. Em decorrência disso, houve a greve. As paralisações normalmente acontecem um ou dois dias por semana. A gente tem percebido que a adesão não é total, mas claro que há prejuízo. Na hora que você tem consultas marcadas com o médico, numa unidade de saúde, e ele não vai à consulta, aquela pessoa que estava marcada vai ter que ter a sua consulta remarcada. E às vezes são pessoas com patologias crônicas, dependem da consulta, da prescrição, do remédio. A gente espera realmente que o mais breve possível nós possamos atender essa expectativa justa, o prefeito reconhece como justa, tanto que nós não só concebemos o plano, como ele foi votado, aprovado e sancionado. Falava a respeito das consultas e aí falando em alguns especialistas, mas eu queria voltar um pouco à atenção básica mesmo. Como está a questão da atenção básica das unidades aqui de Natal? Como é que tem sido esse trabalho, já que é tão importante? Muitos até falam que o hospital, por exemplo, o Valfredo Gugel ou mesmo o hospital municipal aqui de Natal, tem uma demanda exagerada em razão dessa falta de atenção lá no básico. Como é que está essa questão aqui em Natal? Diago, essa é uma observação absolutamente perfeita. O raciocínio, o mundo sabe que esta é a solução. Se você investe em atenção primária, se você investe em atenção básica, se você investe em prevenção e promoção à saúde, você tem um adoecimento menor, você tem uma cronificação e uma sem agonização. Você aprende a conviver com a sua doença. Você não tem como evitar todas as doenças. Você tem como prevenir as doenças infectocontagiosas, que têm transmissão horizontal ou vertical, e você consegue ter uma convivência salutar ou tranquila com as patologias crônicas, como a hipertensão, como a diabetes, como as doenças respiratórias. Quando você não trata isso na base, quando as pessoas não têm acesso, quando você não incute uma cultura de atenção primária, de promoção e prevenção, você passa a ter que fazer a medicina dita curativa, que é cara e ineficaz. É aquele paciente que recorrentemente vai, por exemplo, ao Hospital Municipal, ou à UPA, ou ao Alfredo, ou ao Santa Catarina, com crise de hipertensão. Ele tem a pressão alta e ele fica voltando por picos de pressão alta. Esse paciente é um candidato fortíssimo ao AVC, ele é um candidato fortíssimo ao infarto, ele é um candidato fortíssimo a problemas renais. Então, a mesma coisa acontece, por exemplo, com a diabetes. Então, no caso de Natal, nós, entendedores dessa situação, conseguimos sensibilizar o prefeito na importância da valoração da atenção básica. Você imagine, nós temos cerca de 60 unidades, 62 unidades básicas de saúde. Dentro de um programa do governo federal, nós conseguimos colocar o Requalifica para a reestruturação de toda a atenção básica de Natal. Das 62 unidades, 40 foram reformadas, entraram nesse conceito de reforma, ampliação, climatização, de dar dignidade à pessoa a chegar e sentir-se bem. Hoje, essas unidades que foram reformadas em Natal, eu lhe asseguro que você não tem diferença em uma clínica privada e a unidade em termos de estrutura física. Mas nós padecemos, e isso é importante que seja dito, do ponto de vista de pessoal, em especial médico. Nós temos uma quantidade de médicos insuficiente. Eu lhe digo que dentro, por exemplo, de um dos mais importantes programas da atenção básica, que é a Estratégia de Saúde da Família, que gera um vínculo entre o usuário e o profissional, Natal tem uma cobertura de pouco mais de 50%. Nós temos um déficit. Inclusive, eu estou indo ao Ministro da Saúde, está marcada a audiência, junto com o prefeito, na próxima quarta-feira, dia 9, para solicitar ao Ministro da Saúde, que dentro do programa Mais Médicos, Provabe Mais Médicos, que hoje é quase 100% feito com profissionais do Brasil, já não há mais necessidade de profissionais egressos de fora do país, de 42 novos médicos. Se nós conseguirmos esse pleito, Tiago, que esse pleito seja atendido pelo Ministério da Saúde, Natal salta, de uma cobertura de Estratégia de Saúde da Família, hoje, em torno de 52%, 53%, para aproximadamente 75% de cobertura. Nós estamos falando de quase 300 mil pessoas que passarão a ter um acesso garantido, porque o restante da equipe multidisciplinar, o enfermeiro, o dentista, o técnico de enfermagem, o agente de saúde, nós já temos lá na unidade. Falando ainda a respeito de investimento, eu queria que o senhor comentasse dois pontos. Um deles é a questão da implantação do prontuário eletrônico, o prontuário digital, que havia um prazo de dezembro do ano passado, para ser implantado, a Prefeitura do Natal, assim como outras, pediram a prorrogação, e isso ainda está em andamento, eu queria saber como está. E o outro é do agendamento, para que as pessoas não precisem mais ficar nas filas, na frente dos postos de saúde, o agendamento eletrônico também. Como é que está essas duas questões? Perfeito. Com relação ao PEC, que é o prontuário eletrônico, Natal já vinha antes mesmo daquela determinação, nós vimos obcecadamente nos preparando para essa implantação, porque também sabíamos que o Ministério da Saúde em algum momento cobraria isso. Isso é uma vantagem absurda para o paciente. Você ter todos os seus dados online, sem mais aqueles prontuários que se perdem, que são extraviados, que se mofam, você ter a possibilidade de ser atendido na atenção básica, por exemplo, e você ter todos os seus dados, suas doenças, os remédios que você toma, os exames que você fez, e chegar, por exemplo, no hospital e você ter, através da internet, tudo, toda a sua realidade. O prontuário não fica limitado a uma unidade onde ele foi primeiro atendido. Não, ele está na nuvem e ele está disponível para toda a rede municipal, seja na UPA, seja na maternidade, seja no hospital, seja na atenção básica. Se você mudar, você não vai ter mais esse risco do seu prontuário. Então, você me perguntou isso e eu lhe digo, ontem, a nossa primeira unidade foi, isso demorou, porque você teve que fazer toda a parte de estruturação, cabeamento, ligação com rede lógica, criação dos links de internet. Nós nos vinculamos ao projeto do Giga Natal numa característica de dar, através de fibra ótica, com custo baixo, através da Universidade Federal, ter todas as nossas unidades linkadas, são investimentos de quase 5 milhões de reais que foi feito para essa finalidade. Então, ontem, a unidade Vista Verde foi a primeira unidade a ter toda a sua parte de prontuário informatizada, todos os profissionais de toda a nossa rede estão sendo treinados e agora, praticamente, semanalmente, nós teremos uma nova unidade trabalhando totalmente informatizada com o prontuário eletrônico. Com relação ao problema das filas, e você falou muito bem, isso é uma realidade que nos incomoda por demais. A pessoa ter que chegar de madrugada para marcar uma ficha, isso não se deve, Tiago, só a uma questão de burocracia, não é só uma maldade. Não abra, abra, deixe aberta a demanda. O problema é que, pela falta de profissionais, pelo déficit de profissionais, em especial para algumas especialidades, ou seja, pelo número insuficiente de profissionais médicos, você acaba tendo uma oferta de consultas menor do que a demanda que a população precisa. Então, se você tem um profissional por dia, vamos imaginar que ele atenda entre 16 e 20 pessoas, e você tem uma demanda de 50 pessoas querendo. Então, o que é que se faz? Você abre 15 para marcação normal, que são das pessoas da área, e aquelas pessoas que são ditas fora de área, ou de áreas que não têm cobertura, ou que não têm médico, como eu já expliquei, porque tem equipes de saúde da família que não estão constituídas, ou seja, não estão com o profissional, você resguarda 5 fichas para essas pessoas fora de área. É aí que acontece a busca. São essas pessoas que não têm área de cobertura, que vêm a uma unidade que tem, que reservou 5 fichas para as áreas que não estão cobertas, e essas pessoas acabam chegando muito cedo, e aí acontece a corrupção, a venda da ficha, essa absurda situação de você ficar de madrugada. Como é que nós pretendemos resolver isso? Dois caminhos. Um, aumentando a quantidade de profissionais médicos, uma das soluções será essa, através do Ministério da Saúde, a outra nós discutimos ontem com o prefeito e aprovisionamos um recurso para a contratação de profissionais via cooperativa até a realização do concurso público que está sendo discutido com o Ministério Público e a Justiça, mesmo na vigência do TAG. E a outra é uma proposição da vereadora Nina Souza, muito pertinente, por assim dizer, que foi a criação do Saúde Digital. Então, nós estamos, com essa informatização das nossas redes, nós queremos acabar com a necessidade da ida da pessoa até a unidade de saúde para fazer uma marcação. Ele poderá fazer isso através de um tablet, de um celular, e aquelas pessoas que ainda não estão inclusas de um computador, e as pessoas que não têm inclusão digital, isso ele não precisa fazer do computador dele, ele poderá fazer de qualquer computador. Para aquelas pessoas que ainda não estão inclusas digitalmente falando, ele poderá fazer a marcação via telefone. Então, nós estamos concebendo uma central telefônica, que já deve estar em funcionamento a partir do mês de outubro. Nós já recebemos parte do recurso, fruto dessa discussão com a Câmara de Natal, com a vereadora Nina Souza, e a nossa intenção é que a gente chegue até o final do ano, de 2017, sem que haja mais a necessidade da tua ida até uma unidade de saúde para fazer uma marcação. Ou você faz digitalmente, ou você fará via telefone. Só para a gente encerrar, porque o tempo já está bem estourado, eu queria que o senhor falasse a respeito da UPA, Estado de Satélite, o prazo, quando é que as pessoas realmente vão ver ela funcionar, já que passam ali na frente e conseguem ver até ela já pronta. A UPA está com 98% da sua parte estrutural pronta e nós batemos o martelo ontem com o prefeito, nós definimos o dia 25, agora do mês de agosto, como o prazo de entrega. Algumas tramitações relacionadas à COSERN, ligação de energia, que o próprio prefeito está intervindo junto à superintendência da COSERN para dar celeridade ao projeto e fazer a ligação externa da energia externa, mas do ponto de vista de obra, de pessoal, de quantificação, de equipamentos, já está tudo pronto e a intenção do prefeito é que ao final agora do mês de agosto a gente entregue e essa aqui é a última, o último grande equipamento de saúde que fecha, Tiago, você vai ter a UPA Potengi, a UPA de Esperança, a UPA de Pajussara, a UPA Zona Sul, o hospital no centro, as três maternidades e a atenção básica. Então, do ponto de vista de estrutura física, Natal fica numa condição muito boa e aí nós temos que partir para a questão de pessoal e isso ainda será um problema a ser enfrentado, mas a UPA nós entregamos no final do mês. É isso, agradeço a entrevista de senhor aqui hoje na RENOR. Tiago, foi um prazer, estamos à disposição. E aí,